E aí, você já está por dentro dessa novidade? O Sítio Arqueológico São Francisco, importante patrimônio cultural de São Sebastião, está aberto novamente para visitação. Localizado em meio ao Parque Estadual Serra do Mar, a 260 metros de altitude, o sítio abriga ruínas de construções do século XIX de uma antiga fazenda de escravos. E após melhorias em toda a sua estrutura, o sítio conta agora com uma nova entrada e um novo espaço receptivo com um deck para uma vista linda antes mesmo de começar a trilha. No caminho totalmente estruturado com degraus e corrimãos, você encontra diversas placas que contam a história de cada ponto do sítio. E a cada parada você descobre e se impressiona com a história desse lugar. Nos pontos mais altos do sítio, você encontra ruínas, fragmentos de cerâmicas, porcelanas, objetos e símbolos históricos. E ainda aprecia vistas magníficas da nossa linda cidade de São Sebastião. Para visitar o sítio, é necessário o acompanhamento de um guia credenciado. Você pode encontrar uma agência nos sites ou no site do turismo.